Tem que correr, tem que suar, tem que malhar, por lá Buscuração, respiração, arroba o pão, por lá Tem que enxergar, tem que dobrar, tem que encaixar, por lá Um, dois, três, é sem parar, faz uma feira Verão chegando, quero se indiregar, não quero tocar o som Durante a dia, duvide-te abaixo e depois de matar Verão chegando, quero se indiregar, não quero tocar o som Durante a dia, duvide-te abaixo e depois de matar Verão chegando, mar, ser, o 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 mar, ser Verão chegando, mar, ser, o 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 mar, ser Legenda por Sônia Ruberti